Pequê show, arte, publicidade, publicidade, publicidade. Na Avenida Almeida Lustosa, esquina com a rua Quintino Cunha. Não perca, nesse sábado, a partir das 19h, a festa começa. E no domingo, tem de novo pancadão, vai rolar com muito pagode, muito funk, muito samba e muito mais. Sábado, às 19h e domingo, a partir do meio-dia. E no domingo, ainda tem a piscina disponível. Olha, leva teu piquinho aí, leva teu maiô e vamos lá. Vamos curtir o final de semana, no Viver Boteco Vip, no Parque Alpano. E festa boa de primeira vem, é nesse sabadão legal que você vai curtir. Sabadão é de primeira, todo mundo convidado lá no Parque Alpano vai se divertir. É no Viver, é no Viver, Boteco Vip, vamos encontrá-lo. Pequê show, arte, publicidade.